Estou muito feliz de estar hoje aqui em Pindamonhangaba para inaugurar o depólio regional da Escola da Constituição Civil e eu queria aproveitar esse momento para chamar a atenção da população de Pindamonhangaba. Eu sei que aqui está acontecendo essa epidemia da dengue e é necessário que cada pessoa no seu lado tome cuidado com aquele vasinho com água parada, o ralo, lixo espalhado, é aí que o mosquito vem e pica as pessoas. Então a importância da higiene, de não deixar nenhum recipiente com água parada. Eu desejo aí que essa epidemia se termine, mas vai depender de cada um de nós, cidadãos. Muito obrigada.